Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, terça-semana, ralo exoneração da Secretaria-Geral do Parlamento Nacional, Sede Elísia dos Santos. Mas que não é Sede Elísia, se ele o presidente do Parlamento do Tribunal, também considera decisão na justa. Tiver comunicado na beijornalista Simo e a Parlamento Nacional, exoneração da Secretaria-Geral do Parlamento, e o presidente do Parlamento Nacional considera, no dar Secretaria-Geral, Sede Elísia dos Santos. E o presidente do Parlamento Nacional considera, no dar Secretaria-Geral do Parlamento Nacional, no dar Secretaria-Geral do Parlamento Nacional, la facilita plenária, no razão a Hinebemate e a Parlamento Nacional. Sim, o Hinebemate é de São Macau Simo, mas de menos dez e meia é de São Macau Simo Carta, o presidente, com a exoneração. A carta é datada dia 24, significa Loro Hinebemate e o Hinebemate. E a razão é de que a gente facilita o processo plenário, dia 18, dia 19, e a gente tem um problema de eletricidade, e a gente tem um problema de plenário, mas a gente não tem razão, não é justo. No momento, dia 18, dia 19, tem o presidente 60, o presidente Araújo, então, então, a agenda do presidente Araújo, o secretário-geral, o secretário-geral, o poder de Azer debate plenária, e depois, quando a eleitor, o drones que não tem a data, não estou falando, não têm a data, mas têm razão, não têm razão, precisa ser a razão, e depois, o administrativo, ele 5, ele observa a notificação agora, agora sai queda, eleрокuno só, e o crime. Então, não podemos fazer o processo de cidadão. A Constituição é uma forma de cidadão, a gente tem que morar, a gente tem que morar, a gente tem que fazer a família, a gente fundar, a gente tem que sobreviver a gente no 12 de novembro, mas a gente não resiste, a gente não tem que fazer o processo de cidadão. E a gente tem que defender, a gente tem que fazer o processo de cidadão. E aí E aí E aí E aí